No último episódio de Shingeki no Kyojin, nós vimos que a história finalmente havia conseguido derrotar o titã do Rod Reis. Mas será que o Levi vai conseguir fazer com que ele não se transforme, já que ele está com o soro para se transformar em titã? Fica comigo até o final desse vídeo que eu irei falar tudo pra vocês sobre o episódio 47 de Shingeki no Kyojin. Então, bora lá! E aí, o Kyojin, aqui é o LP e você está no canal do Kyojin Brasil. Fica ligado porque esse vídeo contém spoilers do anime de Shingeki no Kyojin. Cara, que episódio inacreditável. Eu realmente tive todas as minhas expectativas supridas. Foi algo muito, mas muito bem adaptado toda a relação que o Kyojin tinha com o irmão do Rod Reis. A única coisa que me resta fazer é, cara, aplaudir essa animação que realmente ficou inabalável, indescritível pra mim. De acordo com todos os episódios que eu já assisti aqui dessa terceira temporada. Só pra vocês terem uma ideia, esse episódio me lembrou muito o episódio 10 da sexta temporada de Game of Thrones. Calma, 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 calma. Eu não vou dar spoilers de Game of Thrones aqui. Mas toda a trilha sonora, a maneira como o episódio foi narrado, desde quando começou os flashbacks do Kyojin até o momento da sua morte, tudo isso me lembrou muito o episódio 10 da sexta temporada de Game of Thrones. Da maneira como foi narrado, de como a trilha sonora foi colocada, de um jeito sensacional. E que até mesmo faz você criar empatia, incrivelmente, cara. É inacreditável como os animadores, todos os diretores ali envolventes desse anime de Shingeki no Kyojin, conseguiram fazer com que você tenha empatia do Kenny enquanto ele está ali à beira da morte. O episódio começa com o palanque da consagração para a história ser rainha, sendo colocado na principal praça. A tropa acaba avisando que encontraram o Kenny ao redor ali do templo, e que o capitão então vai de encontro com ele. Então nós temos o início do flashback do Kenny, aonde nós vemos toda a relação dele com o Uri, que é aquele que carregava o titã primordial antes que a Frida carregasse ele. Em uma emboscada feita pelo Kenny, Uri acaba capturando o rapaz, enquanto o Rod Reis tenta matar o próprio Kenny, e Uri fala pra ele que não, que não necessariamente precisa fazer isso, e que eles precisam seguir de uma forma diferente dos fatos do que a família dele estava sendo perseguida, e era por isso que ele estava fazendo aquela atitude desesperadora. Uri então sai da sua forma de titã, e vai em direção ao Kenny, pedindo perdão para toda a família Arkman, por tudo aquilo que os reis acabaram fazendo a sua família. O irmão do Rod Reis acaba dando uma nova chance para Kenny, e o rapaz acaba se tornando o conselheiro do rei, fazendo com que a família Arkman parasse de ser perseguida no reino todo. Para mais vídeos de Shingek no Kijin, não deixe de dar o like nesse vídeo, e também de compartilhar com seus amigos para ajudar esse canal a continuar crescendo. Kenny então vai visitar a sua irmã, e acaba descobrindo que o garoto que sua irmã não quis abordar, acabou crescendo e o nome dele era Levi. E acaba se apresentando ao Levi apenas como Kenny, não mostrando para ele que ele também era um Arkman, e que também ele era o seu tio. Assim, Kenny evita com que Levi morresse de fome, e acaba ensinando os básicos das coisas, para que ele pudesse sobreviver naquele mundão dos titãs. O episódio também mostra os tães. Sim, estou falando daquele policial ali da tropa do interior, que foi torturado pela Ranji, para que tudo aquilo que ele falou fosse revelado quem era o verdadeiro rei. E através disso a gente começa a observar, como cada um desses personagens, que eram tão devotos assim ao verdadeiro rei, que era o Rod Reis, e também aquele que tinha o controle do titã primordial, podiam estar sempre observando, e sendo colocados ali de uma maneira muito, mas muito alucinante. A maneira como eles adoravam, traziam aquilo como algo para si só, era algo muito, mas muito incrível, do jeito que eles colocavam em sua mente. Gente, era para você ter uma ideia, era algo totalmente que deixava eles cegos, e que eles não conseguiam enxergar como aquilo era prejudicial para o avanço da humanidade. Então depois de observar que Levi havia aprendido a se virar sozinho, Kenny o abandona e nunca mais volta para saber como o garoto estava. Urim, então, perto da sua morte, acaba revelando ao Kenny de que o poder do titã podia ser passado para outras pessoas, e que através disso a próxima a receber o poder era Frida Reis, sim, a filha do Rod Reis iria receber tal poder, e através disso as memórias do Yuri iriam ficar com ela, e ela lembraria de todos os momentos que Yuri teve junto com Kenny. O portador do titã primordial considerava mesmo Kenny como seu amigo, e através desse relacionamento ele pôde passar o poder do titã primordial para Frida, de uma maneira como ele estivesse em paz. Ele ficou em paz com aquela decisão, e através da amizade que ele teria com Kenny, fez com que aquela passagem fosse realmente tranquila para ele. O episódio também mostra como Kenny formou a polícia da tropa do interior, e através disso como eles conseguiram sonhar junto com Kenny, para fazer o personagem virar o titã primordial. E através disso as atitudes que o Kenny tomava eram baseadas naquilo que ele queria enxergar as coisas como Yuri enxergou, e da mesma maneira queria novamente ter o seu amigo por perto, nem que fosse apenas as suas memórias. Para mais vídeos de anime e mangá, não deixe de se inscrever no canal, e também de agitar o sininho para você receber as notificações de quando lanço vídeos novos toda semana. Então finalmente nós vimos a cena do final do episódio anterior, que é quando o Kenny está encostado ali na árvore, e Levi acaba se aproximando do personagem com uma arma ali apontada para o Kenny. Kenny então mostra o kit que ele havia roubado do Rod Reis, ameaçando virar o titã. Levi então desmente o personagem, dizendo que se ele quisesse se transformar em um titã, ele já teria feito. Em uma análise bem interessante naquilo que eu tinha falado para vocês, tanto do Sannis, quanto do Yuri, quanto também do Rod, todos esses personagens tiveram alguma coisa que fizeram eles escravos durante todo esse tempo. Todos tiveram algo que fez com que eles observassem, que fosse observado na vida deles, de que eles eram escravos de alguma coisa. E isso fica claro em toda essa análise muito bem elaborada pelo Kenny, ali com suas últimas palavras. Kenny revela para Levi que a família Arkman era perseguida pelo governo, porque eles não eram a favor de muita coisa realizada pelo primeiro rei. Levi então desesperado, acaba perguntando para Kenny o que ele era da sua mãe, e Kenny acaba respondendo que ele era seu tio. Kenny era tio do Levi, ou seja, desde o começo nós já sabíamos, ou pelo menos supostamente entendíamos, que o Kenny era irmão da mãe do Levi, o que acabou tornando tio do Levi. E Levi meio que ali desesperado, pergunta por que ele havia o abandonado, e o Kenny responde simplesmente porque ele não havia nascido para ser pai. Kenny então dá o kit de transformação de titã para o Levi, e como seu último ato acaba morrendo. E finalmente vemos a história sendo aclamada como a rainha de dentro das muralhas. E toda essa parada, todas essas coisas que ela acabou elaborando ali por si só, toda essa atitude que ela teve, deu um resultado como todos começaram a comentar, falando que ela havia matado o titã maior do que as muralhas, que ela havia matado o titã do Rod Reis, né? Toda a população não sabia que aquele titã era o Rod Reis realmente, mas que aquele titã, que era muito maior do que as muralhas ali envolvendo aquele distrito, a história havia eliminado. E através disso, cara, houve uma comoção muito grande, transformando ela na verdadeira rainha, e com total prestígio. História junto com o escadão do Levi vai atrás do capitão, e através disso ela realmente quer ir atrás do Levi, para que possa realmente dar um soco, fazer aquilo que a Mikasa sugeriu no último episódio, para que ele pagasse por aquilo que ele havia feito por todos eles. E através disso, História vai atrás do capitão e dá um soco nele. Todo mundo fica inacreditado, fica espantado com aquilo, com aquela atitude, mas História agora, ela é a rainha. E através disso o Levi, que está totalmente leve. Você percebe pelo olhar, pelo rosto do Levi, que ele está leve, por saber de muitas coisas, e por conhecer um pouco mais sobre o seu passado. E através disso, o rapaz, ele sorri para todo o seu esquadrão. E isso faz com que a cena realmente seja algo muito, mas muito marcante. E cara, que animação inacreditável. E como o episódio não poderia acabar de uma maneira, melhor do que essa, a gente vê Rainer e Bertolt caindo na porrada com o Titã Bestial. Sim, eu estou falando que o Rainer e o Bertolt caíram na porrada com o Titã Bestial. E, pássimo, eles perderam. sim, sim, pelo que parece, o Titã Bestial queria recuperar o Titã Primordial que está com o Annie. Enquanto o Annie e o Bertolt querem voltar para salvar a Annie. E através disso, os dois acabaram perderam a luta contra o Titã Bestial. e através disso, a escolha do Titã Bestial é a definitiva. E eles vão atrás para capturar o Annie. O que será que vai acontecer através dessa escolha que o próprio Titã Bestial está ali disposto a escolher? E através disso, a gente descobre quem está por trás do Titã Bestial. Quem é a pessoa que está por trás do Titã. Mas a gente ainda não sabe o nome desse personagem. Mas ele lembra muito mais, muito uma pessoa. Se vocês prestarem um pouco mais de atenção em todos os personagens que apareceram na história. Eu vou deixar somente isso aqui para vocês ficarem com uma pulga atrás de orelha para todos os demais 15 episódios que virão por aí. E, cara, vai ser uma verdade atrás da outra a partir de agora no anime de Shingeki no Kujin. Se preparem porque todas as respostas que vocês querem saber vão estar sendo reveladas nos próximos 15 episódios do anime. Então, aguarde, se preparem porque as melhores cenas e batalhas irão vir agora no anime. Que essa terceira temporada começa apenas agora. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem aí nos comentários o que vocês esperam do que o Rainer, o Bertold e o Titã Bestial irão aprontar para cima dos esquadrões ali do governo. Na descrição desse vídeo tem o link para a minha loja Karek Filosofal. E é claro que nós temos modelos inacreditáveis de Shingeki no Kujin. Gente, se você está com dúvida sobre os modelos aqui da minha loja Karek Filosofal, dá só uma olhada nesse modelo do Scanner. Gente, olha aqui. Se você já assistiu o anime todas as temporadas ou se você está lendo o mangá, atualmente nós estamos aqui no capítulo 282. Gente, você sabe que caneca é essa. Você sabe que cena é essa da luta e com certeza é uma das cenas mais mitadas do mito do Scanner. Só aperte para o Ban. É brincadeira, mas cada um tem o seu gosto para o seu personagem. Mas se você ama o Scanner, você não pode deixar essa caneca fora da sua coleção. E todas as canecas, inclusive as canecas de Shingeki no Kujin, elas têm essa mesma qualidade, gente. Não perde por nada as qualidades. Todas as canecas são iguais em sua qualidade e vistoriadas totalmente pela senhora LP, cara. que realmente não deixa passar uma falha em relação às nossas canecas. Então vai na nossa loja, compre uma caneca e ajude esse canal a permanecer no ar. Não deixe também de me seguir lá no Twitter. Se as notificações do YouTube podem falhar, lá no Twitter não falha. Então me segue no Twitter para você saber de tudo o que está rolando aqui no canal, sobre os vídeos que nós estamos postando e sobre todas as informações que a gente está falando sobre o canal. Baixe o app do Geek Brasil também para você ficar por dentro de todas as informações, incluindo sobre a cultura pop e nerd geek. Os maiores sites com categorias envolventes a anime, mangá, séries, tudo relacionados à cultura pop no único app, no único lugar. Vai na Play Store, baixe o app do Geek Brasil, que eu tenho certeza que ele é compatível com o seu smartphone. Isso é tudo, pessoal! Vamos! Oh, 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 oh Obrigado.